EXP Resolve, Matemática e Suas Tecnologias, professor André Luiz, com mais uma questãozinha do Enem. Agora, pessoal, é a questão do Enem 2009, segunda aplicação. Vamos dar uma olhadinha na questão. Questãozinha tranquilinha, pessoal, muito simples, né? Então, vamos lá. Posicionamento, plano cartesiano, tenha calma, segue todos os passos que ele coloca para você e não tem como você errar, não. É bem tranquilo. Vocês vão perceber. Vem tirar dúvida com a gente. Olha, o gráfico a seguir mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto A 2, 0. Pessoal, olha, as coordenadas do ponto A. Quando ele coloca para a gente aqui, 2 e 0, pessoal. Esse ponto tem a abcissa 2 e a ordenada 0. Então, implica dizer que esse ponto está na abcissa, porque se você zerou o seu Y, ele está em cima do X. Se você zerar o seu X, ele está em cima do Y. No nosso caso aqui, ele zerou full Y, né? Movimentando-se para cima ou para a direita com velocidade de uma unidade de comprimento por segundo, muito importante, pessoal. Ele deixa para você aqui bem claro que a velocidade que ele está imprimindo, certo? Que a velocidade vai ser de uma unidade, vai ser de uma unidade, ok? De comprimento por segundo. A cada segundo, ele caminha uma unidadezinha dessa. Isso dentro do plano cartesiano. O gráfico exemplifica uma trajetória desse robô durante 6 segundos. Observe aqui, 6 segundos, ó. Se você olhar direitinho aqui, ó. Ele faz um pedacinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas olha o movimento, ele faz um para cima, certo? Ele faz aqui, vou colocar aqui, ó. 1 na vertical, 2 para a direita na horizontal. 1 na vertical, 2 para a direita na horizontal. Observe que ele está mantendo um padrão, certo? Aí ele coloca para a gente, supondo que esse robô continue essa mesma trajetória. Olha o que eu disse, se ele manteve um padrão. Então, ele está dizendo, rapaz, ele vai manter a mesma trajetória, meu amiguinho. Vai manter a mesma trajetória, ele não vai mudar, ele vai seguir sentido. Qual o sentido, professor? Ele vai seguir esse sentido aqui, ó. Vou até desenhar aqui, ó. Ele vai fazer isso, ele vai fazer 1 para cima e vai fazer 2 para a direita. 1, 2. Ele vai seguir sempre esse sentido, ó. Ok? Então, pode olhar. 1, 2, 3. Aí depois ele faz isso, ó. Depois ele sobe, ó. 1. Aí depois ele vem para cá. 1, 2. Observe que ele sempre repete 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nessa mesma trajetória. Qual será a sua coordenada após 18 segundos, ó. 18 segundos. Então, a coisa é muito simples. 18 segundos. Você sabe que cada trajetória dessa, ele leva 1 segundo para fazer, certo? Aqui ele levou 1 segundo, ele levou 1 segundo, ele levou 1 segundo. Então, essa trajetória, ele gasta 3, não é isso? Ele gasta 3 segundos. Se eu tenho uma trajetória para ser feita de 18 segundos, certo? Aí ele quer saber o seguinte, contando o tempo a partir do ponto A. Então, olha, a partir desse ponto A, certo? Ele quer contar os 18 segundos. Se eu sei que cada movimento desse que ele faz, subida e duas na horizontal para a direita, certo? Ele gasta 3 segundos. só vai pegar 18 e dividir por 3 para ver quantos intervalos ele vai fazer. Então, 18 por 3 vai 6. 3 vezes 6 eu tenho 18, certo? 0, 0. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer 6 movimentos, 6 movimentos desse aqui, ó. Então, observe que ele fez 2, ó. Ele fez 2 aqui, ó. Precisamos mais de quanto? Mais de 4. Por quê? Porque ele disse que a partir do ponto A, ó. a partir do ponto A, ele vai fazer esses 18 segundos. Então, vamos fazer essa trajetória, ó. Já foi feito 1, 2, aí eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, vamos fazer aqui, ó. Fazer esse movimento. Fez 3, não é isso? Agora, esse, esse. Fez 4, depois, ó. 1, mais 2 para cá, fez 5, depois, 1, mais 2 para cá, fez 6. Então, é o seguinte, contando a partir do ponto A, ele fez, ó. 1 movimento, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos dar uma olhadinha nessas coordenadas desse ponto aqui, ó. Se você traz para cá, ó, as coordenadas desse ponto, você pegou para a abscissa 14. Então, ó, a abscissa 14. Olha aqui como o Enem foi bonzinho. A única resposta, a única alternativa que tem 14 para a abscissa é a letra A. Mas só vamos confirmar que é ordenada, ó. Se esse ponto aqui é ordenada, vem para cá, ó. Vamos trazer a ordenada aí. Que é ordenada? A ordenada é 6. Então, as coordenadas desse ponto vai ser 14 e quem? E 6. 14 e 6 é a letra A de quem? De acertei. Acertei com quem? Com o EXP resolve. E o professor André Luiz tirando mais uma dúvida com vocês. Tchau, tchau, galera. Até a próxima questão.